Diga, quem é você? Meu nome é Zangiev, por favor, será que não dá para você ficar quieto? Round 1 E aí pessoal do canal? Hoje estou jogando aqui, enfrentando o Ryu, o rival O Zangiev tenta chegar mais próximo, para poder sair do Hadouk, do Ryu, que é a jogada dele Fica apelando No chão O Ryu sempre toma distância para poder fazer, dar o Hadouk E eu peguei esse V-Twig, que é muito bom Ai meu Deus, eu já sabia que ia ganhar Vamos ver de novo Nessa próxima rodada Vou tentar ir mais para frente, para pegá-lo Para que ele não tenha o espaço para ficar dando o Hadouk, que é a jogada do Ryu É Hadouk e Shoryuk Se você pular, ele dá Shoryuk E de longe, ele fica dando o Hadouk Caramba Agora pega aí a mão Achava que não ia não, gente Vamos nessa próxima rodada Meu, ele está bem esperto Vai Eu estou aqui bem jogando Chegando perto Olha Espera Espera, eu vou pular para dar o Shoryuk Não vou pular não Toma Esqueceu do meu V-Twig E foi E está E aí E aí Ele tá esperto agora. Tô chegando mais perto dele também pra poder dar o meu golpe. E devagarinho. Você já está morto. NANI? Vai pra mim. Não adianta ficar defendendo. Siga esse pé. Eu tava só esperando ele pular, meu. Pra dar o R.A. Meu, essa jogada é foda. Enfrentando o Zangief. Vamos ver quem é o melhor aqui. Cara, é decisivo o negócio. Meu, agora é questão de honra. Tem que ganhar, não tem jeito. Papai esperto. Tentar chegar perto. Mas também tem que tomar cuidado. Senão ele vai dar o agarrão. Yes! Pois eu fui mais esperto. Meu, o jeito é enfrentá-lo. Porque... Meu, parece que ele tá com medo, né? É que ele tá com medo de tomar pilão. Meu. Mas é questão de honra. Sai daqui. Olha, saiu, meu. Vem. 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 Vem, segurou. Olha. Daqui, deixa eu jogar. Puxa vida. Puxa vida. Agora é o round final. Meu, agora é questão de... Dá tudo. Que perder de Zangief. Tá uma vergonha. Aí, meu especial. Vem pra cima. Caramba, eu ia dar o meu golpe em cima, mas valeu. Ah, que eu tô enfrentando de novo. Uh. É isso aí. Puxa vida. Puxa vida. Puxa vida. E para de ficar dando isso. Olha, ia dar o golpe de cima, mas não deu pra dar o pilão de cima. Caramba, sai daqui! Tem que ver um jeito agora pra chegar mais perto. E tentar agarrar ele rápido antes que ele dê a jogada dele. Opa! Outra vez! Calma, com a vitória não está perdida. Não deu! Vou tentar aqui enfrentá-lo com... Estou dando aqui o soquinho. Vou ficar mais perto. Eu soltei meu V-Trig. Não cadei mais sangue. Oh, deixa eu fazer também! Mas que merda! Feito! Você perde! Desonra! Desonra pra toda a sua família! Pode anotar aí! Desonra pra tu! Desonra pra tua vaca! Round 1! Fight! Mil, esse é o final. Tá um a um. Agora é questão de honra. Vou ter que ganhar. Não tem jeito. Enfrentar, dá tudo de si. Pra poder vencer aqui. Porque... Aplicado. Não tem jeito. Deixe! Toma aí! Meu... O cara não está dando... Não está enfrentando mesmo. Está certo. Estou vendo aqui uma oportunidade para poder agarrá-lo. E fazer aqui a minha jogada. A situação é tensa e dramática, né? Não gosta que está tenso. Toma aí. Também não, né, cara? Vai querer ganhar tudo? Para com esse negócio. Como que vou chegar aqui? Agora vai! Vixe! Ai, não foi tudo! Não! Vai com a mãozinha mesmo! Tchau! Então é isso aí, pessoal! Tchau! Tchau!